E aí pessoal hoje eu e Doka vamos brincar diferente vamos brincar hoje é a brincadeira dos se você acerta será que você acerta aí eu tenho aqui a gente tem um alho uma cebola e uma cebola e um limão aí vamos colocar aqui ó escondidinho que é para ele lá não vê que é para quem tá lá não vê e essa bichinha aqui ó aí a pessoa quem tá aqui aqui atrás né pega essa aqui aí bota um limãozinho aqui dentro né digamos aí fecha aí vai e pega outra paella ali o que que tem aqui dentro aí se ele errar o que tem aqui dentro a gente pega um molho de farinha e pá na cara dentro quem tá aqui se ele acertar aí ele mete a farinha na cara da gente e a gente vai para o outro lado entenderam como é que é e aí vamos começar uma brincadeira agora vocês vão entender Doka vamos começar né Doka vamos olha tá ali tá ali não tem que sair de nada vai sair de nada Doka o que que tem aqui dentro Doka é o alho o alho é o alho olha aí ó é uma cebola aqui ó tá ali ó ali ó eu vou botar aqui novo vou botar outro negócio ó na brincadeira Errou que é para não dizer que estou rabando. Olha aqui. Vocês estão vendo o que ele tem aqui, né? É. Doca, tem o que aqui dentro? O irmão. O irmão errou. É um alho. Olha, ele tem um alho aqui. É farinha na cara dele. Deixa ele ver a cara. Vem que dá. Vem que dá. Errou. Olha, vou botar outro negócio. Vocês estão vendo o que, né? Olha, olha, olha. Vou botar aqui dentro e mostrar para vocês. Olha aí. Doca, tem o que aí dentro? O anho. Acertou, miserável. Acertou. Acertou. Agora você mete a farinha na minha cara. Chega, chega. Aí você vem lá. Vai. 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 Agora. Ah, você tem que botar escondido. Tem que pegar para não ver, meu. Mostra só o pão lá. Aqui, pessoal. Olha. Olha que ele está aqui dentro. Olha. Olha. Olha, olha. Olha que ele está aqui. Olha que ele está aqui. Olha. Tem o limão. olha, olha, olha olha pessoal, vem aqui e aí? agora, agora tem um limão pelo amor de Deus é, bora, vai de novo não é porque enquanto você... o que é que é que é agora? olha, olha pessoal, o que é que tem aqui dentro? olha, olha olha e aí? até o alho agora não, eu gosto de novo essa é, bora não é aaaah 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 olha pessoal olha quem está aqui pessoal olha aqui, olha olha pessoal, quem está aqui vai, vai agora eu vou acertar agora eu acerto, agora eu acerto olha o que é que tem dentro? ai tem que tem aaaah ai tem um limão aaaah vem pra cá vai pra cá vai pra ali pra cá olha olha aaaah eê vem pra cá que o que diabo é que? vem pra cá por nick aaaah eita moleque Jô, você bota aqui dentro, o que é? Eita lasqueiro! Vai dentro da manquilha que trabalha, vai! Vai, bota aí! Bora, vai cuidar! Ó pessoal, o que é que tem aqui, ó? Tá vendo aí? Não olhe não, viu? Vocês estão vendo, né? Aqui, ó! O que é que tem aqui dentro? Olha que bolo! Lascou! Lascou-se! É o alho! Vem, papai! Segue! Segue, papai! Segue, papai! Segue, meu pequeno! Eu tô doendo aqui! Eita! Agora é isso aqui! Ó pessoal, olha aqui, ó! Vocês estão vendo, né? Olha aqui, ó! O que é que tem aqui dentro? Eita! Esse aqui é do nosso! O que é que tem aqui dentro? Tem bolo! Lascou-se! Eita! 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 Vai pra lá, vai pra lá! Eita! Eita! Eu já estou gritando mais tanto rir! Olha pessoal! Aqui tem uma coquera, tá vendo? Não pode, vai perto demais, não pode não ver não! Olha pessoal, a coquera, tá vendo? A coquera, tá vendo? A coquera! Tá bom, bora, bora! Eita! O que é que tem aqui? O limão! A coquera! A coquera! A coquera! A coquera! A coquera! Sabia que você, você não era o cururu, tem tem não! A carinha de papai! Pum! Eita moleque! Que diabo menino perreza, hein? Eita moleque! Ó, tá vendo aí? Vocês que estão vendo, né? É verdade! Doc, o que tem aqui dentro? O óleo! Ah, miserável! É a cebola! Chega ali pra cá! Chega, Docinha! Chega, Docinha! Homem texidíssimo! Meu Deus do céu! Bota aqui, Doc, bota aqui! Miserável! Eita taboca! Toca, rapaz! Bota aqui dentro! O calco está comendo pelo! Ei, Doc! Olha o calco comendo pelo aqui, ó! O que é que tem, Doc? O que é que tem aqui, Doc? É um... Oi! Eita miserável! É, não! Tu está comendo pelo aqui, ó! Não acredito, né? Ah, lá... Ah, lá, Zareno! Que diabo de bicho é esse, hein? Aí... Ai... Ai... Que... Ai... Puta mer... Ah... Ah... Tá certo! Vai! Eita! Puta boca! Ó, Doc! Doc! Ó, pessoal! Ah, pessoal! O que é que tá aqui, ó pessoal? É que tá aqui, ó... Ah, agora não é o Manjão! Miserável. Ei, tem o que? Cebola. Tem pra cá, cheque. Cheque pra papapá, meu filho. Cheque pra papapá, meu filho. Aie, meu filho. Bah! Papão! Pelo amor de Jesus, não. Pelo amor de Jesus, não. Ixi, doca tá ficando de noite, tá bom. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço aí pra todo mundo aí que até a noite saindo aqui. Amanhã a gente volta de novo. Vai, doca. Fala com o porrinho, ó. Valeu, pessoal. Se inscreva aí no canal aí, pessoal, que amanhã vai ter mais, viu? Valeu. Como é? Tchau, como é?